E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil. Acabou de sair o trailer de Coringa 2 e vamos falar sobre o trailer que é maravilhoso, é fantástico. O último Coringa foi tudo de bom. O Joaquim Fênix ganhou nada mais nada menos do que um Oscar de melhor ator por causa desse filme. E agora nós vamos ver aqui alguns elementos importantes que apareceram no trailer de Coringa 2, cujo título é Folia 2, que na verdade significa loucura a dois, que é um transtorno psicótico intuzido ou transtorno psicótico compartido. É uma síndrome psiquiátrica na qual sintomas psicóticos são compartilhados por duas pessoas geralmente da mesma família ou próximas. Mas quer dizer que, mais uma vez, a gente volta à ideia do primeiro filme, de que o Coringa, ele é capaz de induzir a loucura nos outros. E nesse caso, parece também que a Harley Quinn, de alguma forma também induz a loucura nele. Fica uma coisa meio que uma pessoa induzindo a loucura na outra. Então bora lá. O trailer começa. A gente tem aqui o Arthur. Ele tá preso já. É o final. Isso aqui se passa depois do primeiro filme. Ele tá preso na clínica psiquiátrica. E aí ele tá passando aqui no corredor, cara de mal, com esses guardas. Depois ele passa e quem tá na sala é a Harley Quinn. Ela tá nesse hospital psiquiátrico também. Você tá vendo que tem um cara tocando piano aqui, tocando piano. E eles tão cantando. E a Harley Quinn vê o Coringa. E aí fica meio complicado de você ter um paciente tão problemático quanto o Coringa. E ao mesmo tempo você tem uma sala que parece que são pacientes menos perigosos. E aí no caso a Harley Quinn, ela tá nessa condição de paciente. Ela já tá no hospital psiquiátrico. E ela conhece ele lá. Na HQ você tem várias histórias sobre a Harley Quinn e o Coringa. E aí eu acho que a padrão é que a Harley Quinn, ela era a psiquiatra do Coringa. Ela tá tentando tratar dele e aí ela vai ficando doida também. E aí vira uma bagunça. Nesse caso aqui eu não sei se ela vai se tornar a psiquiatra dele. Ou se ela simplesmente era uma paciente que tava ali e acaba idoidando também e aí já era. E aí o Arthur tá aqui na chuva. E essa cena, ela é interessantíssima. Porque você vê aqui os guarda-chuvas, eles não tem cor. Eles são pretos. E ele tá na chuva. Mas aí ele olha pra cima e ele vê os guarda-chuvas coloridos. Quer dizer, mais uma vez a gente volta a um recurso que foi muito utilizado no primeiro filme. Que é o fato de que tem muita coisa que acontece no filme que tá na cabeça do Coringa. O Coringa, ele tem problemas mentais graves. Então, até quando, até quanto o que a gente tá assistindo realmente tá acontecendo? Ou tá só na cabeça do Coringa? Isso aí é uma das coisas que o filme fica brincando bastante. Fica jogando bastante. Continuando, aqui nós temos a Harley Quinn naquela escadaria que o Coringa passa no primeiro filme, se eu não tô enganado. E aqui a gente vê que ela tá solta. Ela não tá presa, ela tá solta. Parece que ela pode entrar e sair do hospital para fazer o tratamento. Um tratamento que envolve música. É por isso que o filme, de certo sentido, é um musical. Porque eles ficam cantando como parte do tratamento. E eu acho que eles vão cantar também como parte da loucura deles. Mas ela tá solta. Entendeu? Ela tá meio acabada, mas ela tá solta. E aqui é uma cena que se passa depois disso daqui. Ela vê ele e aí ela faz um sinal do tiro que ele dá lá no primeiro filme em rede nacional que enlouquece todo mundo. Então ela é meio que fã dele já. Ela vê ele e fala, pô, esse cara é o Coringa. Foi esse cara que causou aquela confusão toda. Então ela já tem uma atração por ele. Porque ele é famoso. Dentro do meio da loucura, né? E aí essa cena é linda demais. Isso é o Coringa cantando. Mas vestido de Coringa. Aqui mais de perto ele vai cantar como Coringa. Mais uma vez, o filme é um musical por causa disso. Porque a música aparece primeiramente, provavelmente, como parte do tratamento. Mas também aparece como parte da loucura deles. Aí você vê que os dois estão juntos dentro do hospital psiquiátrico. Que é meio complicado, né? Aí você pega um cara que tem o nível máximo de perigo como paciente que tá fazendo tratamento psiquiátrico. E aí bota com outros pacientes que não são tão problemáticos assim. Mas, bom, no filme é isso que tá rolando. Como eu falei, parece que ela não é uma paciente tão problemática, tão perigosa. Mas lá no filme, bota os dois juntos. Vamos nessa. E aí, isso aqui são eles fantasiando, muito provavelmente. Isso vai aparecer várias vezes no filme. Do Coringa, essa mudança entre essa imagem da vida real, que é meio feia, meio sem cor. E eles trajados como Coringa e como Arlequina. E aí é tudo muito lindo, tudo muito bonito. Isso aqui são eles fantasiando. E aqui é a contraparte. Eles tão dançando na rua desse jeito aqui, bagunçado, no meio dos carros, bicho pegando. E aí você tem o que que tá se passando na cabeça deles. Isso aqui é muito legal, um recurso muito bonito. E aqui você tem o Arthur, o Coringa de verdade, correndo. E atrás dele tem um cara com a máscara do Coringa. E atrás desse cara tem um cara vestido fantasiado de Coringa. Aqui a gente não sabe o que que tá acontecendo. A gente não sabe se isso é tudo dentro da cabeça do Arthur, do Coringa. A gente não sabe se isso é Corrida da Vida Real. A gente não sabe se o de verdade é só o que tá com a máscara atrás. A gente não sabe se aquele que tá vestido de Coringa mesmo é Corrida da Cabeça dele ou é de verdade. A gente não sabe o contexto. Mas o que acontece é, como ele consegue induzir a loucura nos outros, o pessoal começa a querer ser o Coringa também. Quem já tá pré-disposto à loucura vai entrando na loucura. Então não tem só ele. Isso vai aparecer várias vezes ao longo do trailer. Apausos ao Joker, ao Coringa e a Harley, a Harley Kina. Isso aqui provavelmente é Corrida da Cabeça dele. É um show dentro da cabeça deles. Nesse show, é um show musical. O Coringa tá atrás de Coringa e feliz da vida. A Harley Kina tá dançando, tocando, rolando música. Isso aqui é uma cena que o Arthur tá sendo arrastado pelos guardas. Ele tá lá rindo, dando risada. E ele tá sendo arrastado dentro do hospital psiquiátrico. Aqui é uma cena que provavelmente vai ser lá pelo meio final do filme. Que é meio que o julgamento do Coringa. A gente vai ter um julgamento do Coringa. É tudo pra dar errado. E aí você tem ali um bocado de cartaz. Liberte, o Coringa. Liberte, o Joker. E essa de vermelho aqui é a Harley Kina. E aí você vê que o Joker, ele tem um bocado de fã. Claro, porque ele é um louco. Ele é um assassino. Mas ele é midiático. E aí ele consegue atrair todos os doidos que estão compartilhando das loucuras dele. Por isso que é tão perigoso a mídia tratando atenção a esse tipo de caso. E aí essa cena é muito legal que aqui já é a Harley Quinn como a Harley Kina. Ela já vai meio que trajada de Coringa também. Já vai meio que trajada da loucura pro julgamento dele lá. E você vê que tem um cara aqui ó. Que tá também fantasiado de Coringa. Ele tá com a maquiagem do Coringa. E aqui é ela, a Harley Quinn, junto com o Joker. Mas você vê que é ela que tá pintando ele. Você vê que ela não ajuda ele a se curar. Ela gosta dele como psicótico, psicopata, como um maluco. E ela acaba incentivando ele a isso. Então ela tá pintando ele. Isso aqui é coisa da cabeça deles, muito provavelmente. É o que tá se passando na cabeça deles com relação a esse momento aqui. O julgamento real, mas o julgamento... Mas isso aqui é o julgamento na cabeça deles. Deles podendo dançar, deles podendo fazer o que eles quiserem. Aqui é o Joker sendo transportado dentro do carro de polícia. Você vê a confusão, o circo midiático. Ele dentro do carro falando pro pessoal. E aí, valeu, obrigado pela força. E o cara aqui atrás, você vê, que tá de Coringa também. É aí que tá. De como ele consegue induzir a loucura nos outros. E esse aqui, o Joker tá bonito. Meu Deus do céu. Que imagem fantástica. Me lembra muito essa imagem daqui do Alex Ross. Ele faz muitas capas. E às vezes faz as revistas inteiras. Com uma pegada muito realista. E pra mim, essas duas imagens são muito próximas uma da outra. É uma referência muito legal. Coringa. De Coringa, mas o Coringa é elegante. E aí, meio que parece ser o casamento do Coringa com a Harley Quinn. Isso aqui é coisa... Quando a imagem fica muito bonita, fica meio que fantasiosa assim. Isso aqui é coisa da cabeça deles, muito provavelmente. Provavelmente eles estão se casando. O que tá acontecendo na realidade, provavelmente é isso daqui. É eles na cadeia, se declarando um pro outro. Mas na cabeça deles tá rolando essa imagem aqui, muito mais bonita. Bom, e aqui a gente tem o Joker dando porrada em alguém. Aí a gente não sabe se é da cabeça dele. A gente não sabe se é na vida real. Mas traz pro filme que normalmente no primeiro filme, você viu que o Joker não é violento o filme todo. Em algum momento ele é violento. E esse momento é um momento muito significativo. Então aqui provavelmente ele vai ser violento, mas não é de graça. Certo? Isso deve ter algum tipo de significado importante. Aqui eles comemorando, dançando. Isso aqui também provavelmente é na cabeça deles. Aqui é o povo na rua enlouquecendo por causa do Coringa. E a gente volta à temática do primeiro filme, do Coringa deixando todo mundo meio doido. Aqui são eles fugindo do hospital psiquiátrico. Aí provavelmente a Arlequina vai ajudar ele a fugir. O bicho pegando lá fora, o fogo pegando lá fora. Aqui ela se transformando, ela se pintando de Arlequina. Mostra o Arthur dentro do hospital psiquiátrico, na chuva. Meio que dando um surto dele aí. E aqui é dentro provavelmente do tribunal. E alguém explode o tribunal. E aqui você vê que o Coringa, ele... Parece que ele tá de Coringa, parece que ele não tá de Arthur. Parece que ele tá fantasiado. Aí não sei quem foi que botou essa bomba aí, mas parece que ele vai ter essa bomba. E aí imagine um bocado de gente torcendo pelo Coringa. Explode uma bomba no meio do julgamento. Não vai dar que preste. Vai ser lindo isso aqui. Meu Deus do céu. Aqui ela, Arlequina, puxa a arma pra ele. Eu não sei qual é a circunstância. Se é... É o tribunal isso daí? Parece que é o tribunal que ele vai matar ela. Ela vai matar ele. E ele aparece fantasiado. Tem alguma coisa aqui que eu não sei o que tá acontecendo. Não sei se isso aqui é ela imaginando, ele imaginando. Não dá pra gente saber, mas... Essa imagem é legal. E se essas cenas estiverem conectadas... Isso aqui é o tribunal. Você vê aqui atrás os papéis do tribunal. E ela tá fazendo o que aconteceu no primeiro filme. De fazer o sorriso do Coringa. Ou com sangue, ou com alguma tinta vermelha. Que foi exatamente o que aconteceu com o Coringa no primeiro filme. E aí... Eu não sei se ela pode tomar a palavra no julgamento. E aí apontar pra ele. Mas aí ela também vai lá e diz que é o Coringa também. E aí vai lá e explode tudo. Não sei o que vai acontecer aqui. Mas... Essa coisa dela passar a maquiagem vermelha como um sorriso. É muito legal. E aí o Coringa tá aqui felizão. Provavelmente isso aqui é aquele momento de dança, de espetáculo que apareceu antes. E essa cena aqui é legal. Porque é o seguinte... A Arlequina tá falando com o Arthur, com o Coringa. E ela passa o batom no vidro. Isso aqui é o batom no vidro. E ela fala... Eu quero ver quem você é de verdade. Eu quero ver o seu... O seu eu verdadeiro. E aí ele dá uma risada. Então de alguma forma ela tá incentivando ele. Ela não tá querendo que ele se cure. Ela gosta dessa figura do Coringa. Completamente louco. E ela incentiva isso nele. E aí nós temos a Coringa. A Folia 2. E a data de lançamento que vai ser no dia... 4 de outubro de 2024. E é isso daí. Esse foi o trailer. O trailer é fantástico. O trailer é muito bom. Dentro do que a gente viu aqui, eu acho que... A escolha da Lady Gaga como Arlequina foi uma coisa boa. Foi legal. Pelo que a gente vê no trailer, tá legal. Não tá ruim, não. E o filme tem muita coisa boa. Tem muita, muita coisa boa mesmo. Eu gostei do trailer. Gostei muito do trailer. O pessoal tava preocupado com essa coisa de que ia ser um musical. Mas assim, é um musical porque faz parte do tratamento da música. O povo é doido e gosta de cantar. E gosta de fantasiar as coisas. E não acho que vai ser uma coisa que vai tornar o filme pior, não. Essa cena aqui da Arlequina tá muito, muito, muito legal mesmo. E pra mim o mais interessante é ver como é que o Coringa vai conseguir botar a população pra fazer loucura. Vai conseguir pegar a população, empurrar do abismo e causar esse caos social em função da loucura. E o pessoal já tem uma certa predisposição, mas ele consegue ir lá e empurrar. Isso aqui, ó. O caos do pessoal vendo o Coringa e todo mundo saindo do controle. Pois é, tô apostando que o filme vai ser bom. Tô torcendo pro filme ser bom. É isso aí, vou ficando por aqui. Digo o que vocês acharam do trailer. Valeu, pessoal. Tudo de bom, aquele abraço e tchau. Daqui a pouco volto mais vídeo pra vocês. Fui!